As cidades do Rio Grande do Norte receberam o Censo Estadual de População de Rua, realizado pelo Governo do Estado. A pesquisa busca mapear quantos são e qual é o perfil das pessoas vivendo fora de habitações. Nós estamos no processo dessa coleta de dados, realizando capacitação e formação para trabalhadores do SUAS que atuam com essa população. De modo que a pesquisa, com a população em situação de rua, que nós estamos realizando nesse momento, que é o Censo da População de Rua no Estado, ela busca fazer esse mapeamento, identificar as condições que essas pessoas estão vivendo, identificar os acessos à violação de direitos e os acessos às políticas públicas que elas estão tendo ou não. Apesar das pesquisas em campo terem começado, ainda não é possível estimar o aumento ou diminuição da população em situação de rua durante a pandemia. Muitas vezes não dá a impressão de um aumento da população em situação de rua. Há que distinguir o que são as pessoas em situação de medicância nos canteiros de pessoas em situação de rua que estão morando na rua, vivendo da rua e sobrevivendo nesse espaço, em determinadas áreas que fica melhor para que elas sobrevivam. Mas assim, estar na rua, estar sobrevivendo da rua, não significa pessoa em situação de rua. O mapeamento tem duração de 12 meses e a previsão é finalizar no segundo semestre de 2022. A estimativa da Secretária de Habitação e Assistência Social é de que em janeiro seja divulgado um relatório parcial. No final de janeiro, nós já pretendemos ter um relatório parcial desses dados, coletados até janeiro. Obrigada. Obrigada. Obrigado.